Olá a todos, sou Hélder Martins da Filmmakers e hoje venho vos falar de um mini tripé, não um mini tripé qualquer, é um mini tripé que tem um controle remoto que serve para câmeras Sony, Mirrorless, assim como câmeras Canon. Vamos ao review! Este tripé e controle remoto é da Inki, por certo devem conhecer do review que eu fiz do transmissor sem fio da Bainbox, tem também agora um gimbal deles que ainda está para ser lançado possivelmente em março de 2021, eu não sei quando é que está vendo este vídeo, mas pronto deve ter saído ou vai sair em março, abril. Voltando aqui, o que vem aqui na caixa, vem aqui este tripé de alumínio e aqui ele vem com o controle remoto, tem aqui uma parte magnética e tem aqui esta borracha e assim para o segurar. Ele dá até uma boa distância, eu penso que deve ser uns 10 ou 20 metros que dá e vem com o cabo USB para o carregar e para algumas câmeras, ele trabalha através de bluetooth, mas câmeras que não tenham bluetooth, por exemplo como esta 6300, 6000 e assim, você liga aqui e a partir daí passa a trabalhar com o remoto. Pronto, pronto, ele serve aqui de base para a câmera, eu penso que eles fizeram assim mais pensados para quem faz vlogger e assim, que está-se a ver na câmera e para não estar a parar, que é a vantagem que tem o controle, não é? que acho bem chato a gente não ter como o regular, por exemplo através do celular e assim para estar a desligar e ligar, acho que de qualquer forma é bem mais prático estar com o controle, inicia, para a gravação, ele vem com o botão liga e desliga, depois tem aqui para foto, tem aqui para vídeo, para lentes que fazem zoom, pode-se fazer zoom, ele aqui ó, já está conectado, já me aparece a dizer que não está, que não tem uma lente com zoom, pronto, mas se eu quiser, pronto, comecei a fazer a gravação, aqui ó, parar, inicia, para, se estiver no modo foto, aqui como está no modo vídeo, aparece ali também a mensagem, não é? a dizer ó, que não está e tem um C1, que é um botão que dá para nós o programarmos aqui com alguma função que a gente queira ajustar, então dá para fazer isso. Uma das formas que ele tem é esta posição, pronto, para quem faz vídeos de si mesmo e não para estes modelos, não é? Eu tenho a tela aqui, a nova 6600 A7S3 e assim, que além de ter bluetooth, não precisa desta pecinha, pronto, também já tem a tela que vira para cá, esta aqui não dá para virar, que é a 6300, então eu não me estou a ver, de qualquer forma, pronto, tem a vantagem de ter aqui o rack, e eu assim com a mão, pronto, inicio a gravação, paro a gravação e consigo utilizar assim. Também é uma forma de pega para eu utilizar a câmera, não é? E se eu virar isto para mim, eu posso carregar aqui e virar para o outro lado e tenho os controlos aqui, então posso iniciar a gravação, parar a gravação e utilizar este como uma forma de segurar a câmera, até se eu a quiser de outro modo, se eu quiser segurar assim, se achar mais estável nesta posição, não é? Cada um sabe um jeito de pegar aqui na frente e assim para fazer o foco, serve de base para não ficar na lente, para não dar muito contacto, é um dos problemas é fazer zoom ou fazer sobretudo o foco que é estar a mexer na lente, então é uma forma de ter a mão e segurar. Mas pronto, a ideia dele é funcionar como tripé e como punho, assim para segurar a direito. Ele tem também aqui, eu posso girar aqui, carrego aqui e ele trava, tem aqui uma forma de travar, tem 4 pontos, a cada 90 graus ele trava e aqui esta inclinação, é uma inclinação de 90 graus, só para um lado, ele não vem para cá. Pronto, é isso, espero que tenham gostado, o preço dele está a 99 dólares, por vezes eles devem sair com promoções e assim, mas sem dúvida é uma excelente opção para quem precisa, sobretudo para quem precisa de um controle para estas câmeras. Lembrando, para as câmeras Canon, é a linha Mirrorless, tanto a R como a linha M, que é a cropada da Canon, ok? Pronto, abraço, até mais, até ao próximo vídeo.